Pois igranos correm da cidade aflita, esquinas tem ouvido, tinta na parede grita Vários piram enquanto a roleta gira, mas quando a brisa chegar, o céu vai tampar de pipa Da sua norte, vamo apavorando, sem medo do choque, flertando com a sorte, os sarangos surtando no bote Dos vandalos, tudo preto, pique, blackout, rei loxi, toca o que cê andou tomando Não importa mais, vem que o plano é tão mau descontinente, nós já descontamos o lugar mais alto Olha os pivete de pé, até o último assalto, trocando, somos melhores do que pensamos Bem pioras do que eles pensavam, agora o ritmo é rap, não é aquela bossa que eles dançavam Virar uma velha luta que parecia perdida, não share high guys, dá um grau nessa batida O bonde partiu, que cê quer, quer subir, mostra que cê veio por merecer Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu O bonde partiu O bonde partiu, que cê quer, quer subir, mostra que cê veio por merecer Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu O bonde partiu É a imagem ser legenda, subdivisão do que era lenda, frustrado com a proposta da minha renda Irmão, entenda a parte que me cabe frente ao wipe A geração 90 que se acabe no combate, tarde, não tá na agenda Que eu vou me envolver, se eu vou resolver, me impor pro PT, PMDB, PSDB Começou, mata o tédio, se acostuma, dissimula o privilégio da sua turma Só troca de favores pra quem quiser, deslogando meu boné Nessa disputa eu sigo contra a maré Se acumular o que prospera, ajudo o que eu quero e não quero, provigo, caixeta alta E no final meu saldo que é zero Pergunta pra esses boy como foi subir Na profissão MC, família manda aqui É o game já que é a minha parte, meu start Nesse circuito da vida que segue imitando a arte O bonde partiu, que cê quer, quer subir, mostra que cê veio por merecer Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu O bonde partiu, o bonde partiu, que cê quer, quer subir, mostra que cê veio por merecer Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu O bonde partiu Interrompendo esquema, sou parte da ginga da cena, fi Nem precisa ser dianteira, me escute ao vivo E repare no emblema aqui Correndo sem tema, foda-se os rimas que prendem em mim Quero o que que cê quer, quer subir, mana? Onde? Achei mais um problema, espinade revoltado, paulistano da cena Sem tempo pra engolir seus argumentos, da massa é fechamento Com os malandro, mais sujeira do momento Vagabundo sem puximento, aquele que atura O fedor desse país, na qual deixei minha assinatura Moleque sagaz, mas sou moleque raicais De rolê com a viatura, mas no banco de trás Chetum, nesse beat eu quero mais, my check One, two, Zé Boivim vai tomar no cu Diz você quem faz o fruto, na soma, meu querido No bueiro tudo fete, orgulho de ser fide O bonde partiu Que cê quer, quer subir Mostra que cê fez por merecer Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu O bonde partiu O bonde partiu Que cê quer, quer subir Mostra que cê fez por merecer Deu mole no setor, né? Um, dois, nem me viu O bonde partiu